Fiz mais do que posso Fiz mais do que aguento E a areia nos meus olhos Era a mesma que acolheu minhas pegadas Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Pra você Vem pra encontrar tu Eu perdi que era assim Eu perdi que era assim Viver só Eu perdi que era assim Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Eu perdi que era assim 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 Eu perdi que era assim